Um documento interno enviado pela INB Indústrias Nucleares do Brasil a órgãos reguladores declara início de situação de emergência em uma das barragens da unidade da empresa em Caldas. No documento, o gerente de descomissionamento da unidade de Caldas, João Viçoso da Silva Júnior, relata que a barragem 04 se encontra em situação de nível 1 de emergência, conforme classificação da Resolução 95 de 2022 da Agência Nacional de Mineração. Segundo a resolução, a barragem é classificada em nível 1 quando apresenta categoria de risco alta ou quando há potencial comprometimento de segurança da estrutura. A agência classifica as barragens em três níveis de emergência, sendo que a barragem de Caldas está no menor deles. Ele também informa que, conforme reunião técnica realizada no dia 7 de junho entre representantes da ANB e da INB, a barragem foi enquadrada no nível 1 de emergência que decorre dos seguintes motivos. Ausência de dados técnicos para cálculo do fator de segurança da barragem, da categoria de risco alta, da borda livre insuficiente e do assoreamento do reservatório da barragem, que saturou os sistemas de retenção de sólidos em suspensão, barreiras de turbidez e telas de retenção, intensificando o carreamento do sedimento ajustante, barragem de águas claras, assim como elevando o nível de água no reservatório. A empresa destacou que a barragem é permanentemente monitorada e possui um plano de ação de emergência, que faz parte do plano de segurança de barragem.